Prepare o seu coração, prepare a sua fé, domingo dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã, início do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. O que significa os meus projetos de conquista para vocês todo início de ano? A nossa vida, a nossa fortaleza, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente projetou em 2011, em julho, já foi concretizado. E na realidade, para nossa surpresa, nós não só não fechamos a empresa, como abrimos mais uma em Aracatuba. Carros dos sonhos, casa do sonho, empresa do sonho e projetos novos para 2012. Mas, aqueles que esperam o Senhor, renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012, determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012, ano de voar alto como a águia. Traga a existência, aquilo que não existe, tudo é possível ao que crê. 2012, ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos. Levando vida a toda gente. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, sempre, diga aí o bêbado do Espírito. Da palavra profética, para 2012. Mas, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se faticarão. Amém? Sente-se por gentileza, por favor. E pegue a sua Bíblia e abra em Jonas. Jonas, caso você tenha a versão NVI, a página é 1462. Se não conseguir encontrar, um obreiro pode apoiar. Jonas, nós vamos ler o 1, do 1 ao 17. Depois eu devo ler o 3, do 1 ao 10, apenas para confirmar o que já, possivelmente, já vou ter dito durante a palavra. Amém? Ok. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Ametai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Níneve e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à grande cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente, o capitão dirigiu-se a ele e disse Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, sou hebreu. Adorador, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, joguem-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens, ao invés disso, olha esse 13. Os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não cai sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, a Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse aquietou, tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Depois, eu falo sobre o 13, na verdade devo só ler, porque devo falar sobre o que está escrito aqui, agora. Vamos lá nessa primeira parte, se eu lesse só do 1 até o 4 e depois o 13, já nos informa bem, nos dá o entendimento exato, porque tudo isso aconteceu. O Senhor tinha um propósito na vida do Jonas, deu a ele a direção, mandou que fosse para Nínive. Ele tinha uma obra lá, na época, Nínive chegou a ser a capital da Síria. Nínive era uma grande cidade, como está escrito. Para conseguir percorrer ela toda, precisavam de três dias. Três dias para conseguir percorrer toda a cidade. E aquela cidade, o povo daquela cidade, estava totalmente corrompido. A bruxaria, a prostituição, a extorsão, todo tipo de idolatria, é o que acontecia ali. Eles provocaram a ira do Senhor de tal maneira que o Senhor decidiu que não havia como manter daquele jeito. Eu vou destruir essa cidade se não houver uma mudança. E o Senhor tinha essa obra com Jonas. Ele queria que Jonas fosse lá e anunciasse e realizasse esse trabalho. É o que Deus tinha com ele. Ele era um profeta. E Deus tinha um propósito na vida dele. Ele simplesmente, muitas vezes nós falamos que Jonas teve medo, mas eu penso. Creio eu. Até porque eu não encontro exatamente essa palavra aqui. Diz apenas que ele fugiu. Pode ter sim um dos motivos, seja esse sim. Pode ser que ele tenha se amedrontado, porque era um povo violento. Mas não penso que era exatamente isso. Pode ter contribuído. Mas acredito. Até porque a expressão é Jonas fugiu. É que Deus tinha um propósito. E por favor, gostaria muito que você entendesse isso. Porque fica muito fácil eu dizer. Ele fugiu porque ele estava com medo. Mas eu não encontro a palavra medo aqui. Eu não encontro. Eu creio sim que também havia isso. Medo também, porque era um lugar de gente violenta. Mas na verdade Deus tinha um propósito e ele não queria estar nesse propósito. Porque à medida que você lê o livro, você vai entendendo que era muito mais. Deus tinha um propósito com ele. Como Deus tem comigo e tem com você. Deus comanda, Deus diz, manda a palavra, nos dá uma direção. E às vezes, quantos de nós já, pelo menos uma vez na vida, não tomou a direção oposta, mesmo sabendo que não era aquilo que Deus queria. Mas na nossa cabeça, achávamos que, tudo bem, eu vou para Tarsis e Deus vai esquecer o que ele falou e vai ficar por isso mesmo? Acontece que Deus não muda de ideia. Deus não vai esquecer aquilo que ele falou. Se ele tem um propósito com uma pessoa, ele tem um propósito com aquela pessoa. Tá, e deixa eu andar isso aqui e até para eu sair um pouco. No caso do Jonas, ele era um profeta. Eu também sou. E o Senhor, nós vemos lá na frente, que ele teve um resultado imenso. Os moradores de Nínive tinham ali cerca de mais de 120 mil pessoas. Então, ele teve um resultado muito mais do que ele poderia imaginar. Então, esse é o meu propósito, era o dele. Ele teve resultado. Cada um de nós, Deus tem um propósito. Deus tem uma obra, Deus chama. Deus tem isso com ele, Deus tem algo comigo, tem algo com você. E Deus determina que a gente vá para essa direção. Olha, siga essa direção. E o que acontece com muitas pessoas? Como o Jonas. Decide, eu não quero isso. Não, mas é isso que eu quero para você fazer. Eu sei o que eu estou falando. Vai dar tudo certo. Eu tenho essa obra com você. Não, mas eu não quero. E sai, compra uma passagem, entra num navio, que era um local, Tarsis era assim. Do outro lado, é de uma extremidade ou outra. Um lugar muito distante de Nínive. Ele foi para uma direção muito diferente da que Deus havia mandado. E Deus não gostou nada disso. Mandou um forte vento, que todos daquele navio sofreram uma aflição absurda. Todo mundo sofreu demais, tiveram prejuízo. Tiveram que jogar a parte da... A parte não, foram jogando toda a carga do navio para ver se ele ficava mais leve e não afundava. Nada melhorou. O vento foi ficando cada vez mais forte. Até o ponto que eles chegaram ao entendimento que aquilo não era normal. Aquilo era sobrenatural. Aquilo era algo fora do comum. E foram tentar descobrir. Era algo comum no Oriente Médio, eles lançarem sorte. Às vezes usava pedrinhas, ora, pauzinhos. E caiu no Jonas. E aí ele confessou que ele estava fugindo do Senhor. Ele era hebreu e adorador do Senhor. Quer dizer, o Deus dele era o Senhor. E ele tinha tomado a direção oposta. Por isso que estava acontecendo aquilo com ele e com todo mundo que estava ao redor. Porque não era só ele que estava sofrendo. Porque é isso que uma pessoa quando toma a direção oposta faz. Ela muitas vezes a leva a família toda a sofrer. Ela leva a empresa sentir. Ela leva mais pessoas com ela. Ela não vai sozinha. Ela toma a direção oposta e ela prejudica mais pessoas. E aí chegou um ponto que ele disse, olha, você vê que ele chegou ao entendimento da besteira que ele fez. Ele já estava entendendo aquilo muito bem. Me jogue no mar. E eles ainda pensaram, não, nós não vamos fazer isso. A Bíblia diz aqui no 13, que ao invés deles fazerem isso, eles se esforçaram. E aí que eles remaram e eles lutaram para chegar até a terra. Aí que ficou pior. Eles não tiveram alternativa. Eles tiveram que jogar o Jonas no mar. E Deus com misericórdia. E Deus com misericórdia. Porque isso foi uma misericórdia de Deus. A baleia foi uma misericórdia. Às vezes as pessoas falam da baleia como se ela tivesse sido a pior coisa da verdade. Foi o socorro chegando. E eu falo baleia, mas a Bíblia não fala baleia, viu? Porque antes que alguém falar, a Bíblia fala, a Bíblia falou de baleia, mas não está escrito baleia. A gente crê que seja uma baleia, mas pode ter sido um peixe bem grandão também. Eu não sei. Mas isso não tem relevância. Para mim tanto faz. Eu acredito. Era um peixe. E crê que deve ser uma baleia. Se não for uma baleia, tanto faz. Ele foi engolido por um grande peixe. E ficou lá três dias. Três dias num tormento muito grande. Veja bem isso. Deus dá uma direção para uma pessoa, a pessoa toma outra. Deus diz, faça isso. Ela decide fazer outra coisa. Nunca termina bem. Se ele tivesse ido direto para Nínive, Ele já, ele teria poupado a vida dele, dessas pessoas, de toda essa dor aqui. Toda essa aflição, essa tribulação, esse desespero, esse prejuízo. Ele teria poupado. Mas há pessoas que são tão cabeça dura quanto o Jonas. Ele ouve de Deus. Ele recebe direção de Deus. Deus deixa claro o propósito que tem com ele. Mas ele decide fazer as coisas do jeito dele. E não do jeito de Deus. Foi o que Jonas fez. Assim é muita gente. Quantas vezes eu encontrei pessoas que por mais que já tivessem ouvido que direção tomaram, que fazer, que caminho eu sei que é. Insistem sempre em fazer as coisas do seu jeito. Eu não vou fazer do jeito de Deus. Deus me mandou ele para Nínive. Eu vou para Tarsis. Como se Deus fosse simplesmente ignorar. Fingir que não está vendo. Ah, deixa ele para Tarsis. Deixa para lá. Depois eu vejo. Deus não faz essas coisas. Toda vez que uma pessoa tomar uma direção oposta que Deus determinou para ela, ela vai quebrar a cara. Todas as vezes que Deus te deu uma direção e você decidir tomar outra, vai dar tudo errado. Todas as vezes. E se não houve esse entendimento, é bom haver porque isso não vai mudar. Na caminhada com Deus, todas as vezes que Deus lhe der uma direção e você decidir não quero, não vou fazer. Aí cada um tem seus motivos. Eu estou com medo, não quero, não gosto disso. Ah, eu acho assim. Ah, eu prefiro assim. Ah, não sei. É porque, sabe, eu prefiro fazer assim porque acho que a minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha mulher, eu não sei o quê. Acho que eles preferem assim. Então, eu vou fazer do jeito que as pessoas querem, do jeito que o mundo quer, do jeito que eu quero, do jeito que a situação parece que vai ser aos meus olhos melhor. Eu vou fazer assim. Mas Deus deu uma direção. Então, se a pessoa insiste em ir em uma outra direção, para uma outra direção, ela não vai ter sucesso. ela vai ter fracasso, prejuízo, prejuízo. Toda vez que você sai fora da direção de Deus, você tem prejuízo, você vai ter perdas, e muitas vezes não poucas. Você vai passar por aflição, e possivelmente vai levar pessoas com você a sofrerem também. Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça. Não precisa ter que ficar três dias dentro do vento da baleia, que ainda aqui foi a salvação dele, mas porém, ele viu a morte, até porque você lê aqui no capítulo 2, ele diz, do vento e da morte gritei por socorro. Do vento e da morte. Porque, como sair de lá, né? E agora? Porque é exatamente isso que acontece. Deus pode tirar uma pessoa do vento da baleia. mas, você vê que ela não precisa entrar lá. Deus tirou ele de lá. A baleia vomitou ele. O grande peixe vomitou. Mas ele não precisava ter ido para lá. É bem isso que tem que ser entendido. Há coisas que tem algumas pessoas passando que elas não precisariam estar passando. Há prejuízos que estão tendo que não precisariam estar tendo. Sofrendo. Há aflições que estão passando que poderiam ter sido evitadas. A tempestade só aumentou enquanto não jogaram o Jonas fora do navio. para que Deus pudesse tratar ainda mais com ele. Por mais que eles remassem a tempestade piorava. Você vê que não adianta. Se uma pessoa sai da direção de Deus por mais que ela reme por mais que ela insista por mais que ela tente mudar aquela situação na força do braço. Mais derrotas mais fracassos ela vai ter. Tem gente que ainda não entendeu. Do jeito que ele mexe é uma perda. Ele mexe cá tem mais uma perda ele mexe lá tem outra perda porque não tem. Tem gente que está culpando ah não Deus está o propósito é esse. Não não era propósito do Jonas ir parar e viver essa situação. O propósito de Deus era ele ir direto para Nínive. não me venha com essa não porque principalmente me desculpe há muitos religiosos que adoram justificar seus erros a direção oposta os fracassos com Deus está só me testando Deus não estava testando nada aqui Deus estava era muito bravo com o Jonas Deus não tinha gostado nem um pouco do que o Jonas fez exatamente isso então tem que entender muito bem quando Deus está dizendo eu não gostei você pegou a direção errada você me desafiou e quando nós estamos passando por um processo de aprendizagem Deus está nos testando para nos levar a algo maior etc Deus já queria levá-lo direto para Nínive foi ele que foi lá comprou uma passagem tomou o barco a direção para Tarsis isso não saiu da cabeça de Deus saiu da cabeça de Jonas então as vezes a pessoa tem uma ideia errada e ela depois quer arrumar uma desculpa para aquilo lá a ideia não foi dada por Deus Deus não ia mudar de ideia já que ele falou Nínive era Nínive não era Tarsis e é exatamente isso que todos nós temos que entender se Deus falou Nínive para você não adianta confundir com Tarsis Tarsis é outro lugar não é para lá é para Nínive Deus disse faça assim é assim não adianta você insistir fazendo outra coisa Deus lhe deu direção para algo não adianta você vir para cá e tentar fazer outra coisa achando que vai ter êxito não vai achando que Deus vai ignorar não vai achando que Deus vai abençoar não vai Deus por favor Deus abençoou amenizou para eles enquanto Jonas estava no navio não então sabe o que isso significa enquanto a pessoa não entendeu o que é que Deus quer o que é que Deus está falando o que é que ela tem que fazer a tempestade não cessa você está remando e ela não para você tenta chegar em terra você não chega você tenta obter esse resultado não consegue você tenta obter isso aqui não consegue você tenta mas isso aqui não consegue é mais isso aqui não consegue tem gente que já fez de tudo tem gente que já fez de tudo de tudo ele só não fez o que Deus esperava dele Deus não tem vitória para você claro que tinha como eu disse o Jonas era profeta eu também ministro a palavra então o que a minha o que eu quero o resultado para mim maior é quantas mais almas eu atingir mas cada um de vocês tem uma profissão tem um negócio tem uma questão tem um propósito Deus tem um propósito então o resultado na vida dele quando ele agarrou a sua segunda chance porque Deus deu a ele uma segunda chance Deus foi longe para dar a ele essa segunda chance ele precisou ir para no vento do grande peixe para poder obter essa segunda e entender e agarrar essa segunda chance ele foi para Nínive eu já já leio aqui chegando lá a cidade levava três dias para percorrer ele conseguiu fazer um trabalho de três dias em um e atingiu mais de 120 mil pessoas sem televisão sem rádio sem internet sem panfletagem sem ter mais alguém junto com ele ele sozinho em um dia atingiu mais de 120 mil pessoas ao ponto de todas se arrependerem vestirem pano de saco que significa humilhação chegou ao ouvido do rei o rei também tirou as vestes reais e se vestiu de pano de saco se ajoelhou se prostrou mandou uma ordem que desde as crianças aos animais todo mundo tinha que se vestir de pano de saco quer dizer tinha que se humilhar ninguém ia comer todo mundo ia jejuar até Deus ter misericórdia deles então ele quando ele obedeceu a Deus Deus deu a ele centenas de pessoas transformadas a obra foi muito grande o milagre foi gigante tudo fluiu mais levavam três dias ele fez em um sozinho ele atingiu mais de 120 mil pessoas quer dizer ele teve um resultado muito maior Deus estava com ele a obra foi realizada plenamente por quê? porque ele obedeceu depois que ele obedeceu mas enquanto ele estava na direção errada tudo que eles faziam era em vão e as vezes é isso que eu vejo na vida de algumas pessoas ele arruma um emprego não dá certo ele abre uma empresa não dá certo ele tenta de cá não dá certo ele tenta de lá não dá certo ele tenta mais um negócio não dá certo ele tenta outro não dá certo tudo que ele tenta não dá certo ah mas por que não dá aí vai ah acho que é o propósito de Deus não é fora você está fora do propósito de Deus por isso que a coisa não dá é por isso que ela não vai é diferente por isso que as coisas não se desenrolam não se desenvolvem não deslancham não evoluem por isso por isso aí a pessoa arruma um emprego não recebe consegue teria tudo para receber não recebe teria tudo para vender muito não vende teria tudo para ter sucesso sabe aquele tipo de gente ela tem tudo para ter sucesso mas ela não tem ela simplesmente não tem e é porque ela não entendeu que ela vive trocando os pés pelas mãos que ela vive fazendo aquilo que Deus não espera que ela faça ela ainda não entendeu o propósito de Deus ela não entrou dentro dele ela não está disposta a se submeter e é por isso que não vai agora quando uma pessoa entra é impressionante sozinho a pessoa realiza muita coisa num tempo levaria muito mais tempo a pessoa faz em bem menos tempo está entendendo o que estou dizendo levaria três dias para ele atingir nem nem vinteiro ele fez em um poderia ser que um ou outro ou não sei quantos não aceitassem todos aceitaram quer dizer tudo dá certo tudo flui tudo caminha bem o resultado é mais do que poderia esperar é sempre mais ao contrário quando a pessoa está fora da direção ela rema ela rema e o mar está mais bravo mais violento ainda ela tem que esvaziar o navio perdendo mais é onde muita gente esvaziar o navio significa o que? significa o que na vida de muita gente? ele está vendendo o que ele tem ele está perdendo o que ele tem ele está só caminhando para trás é aquela pessoa que ela podia ela tem que se desfazer e quanto mais se desfaz pior está fitando não tem nada melhorando não eles jogaram aquilo que estava no navio fora o carregamento e não adiantou nada nada melhorou então tem gente que não adianta ele faz o empréstimo ele pede outro dinheiro emprestado ele faz mais um outro empréstimo ele refinancia mais não sei o que e não está melhorando nada ele vende aquilo que ele tinha não melhorou na hora que ele veio aquele dinheiro não serviu para nada ele compra um negócio não dá para ficar logo ele perde aquilo ele compra mais outro negócio logo aquilo perde ele tudo o que ele faz não caminha ah mas por que? aí vamos arrumar desculpa tem uma maldição na minha vida financeira é porque a maldição está lá do meu tataravô que veio até aqui eu vou dizer uma coisa para você quando você ora a Deus e você quebra está quebrado agora se você tomar a direção para Tarsis você pode remar o quanto for que não tem o que fazer não há o que fazer toda vez que uma pessoa tomar uma direção oposta ela rema e ela rema quer dizer ela trabalha ela luta ela esforça e ela faz isso e ela se desfaz mais de um negócio e ela tenta mais aqui tenta de cá e tenta de lá nada nada evolui na vida da pessoa mas por que que a minha vida não anda? por que que eu não sou uma pessoa vitoriosa? porque você não se colocou de verdade no propósito de Deus tem gente que não quer e aí cada um tem seus motivos e suas mediocridades e seus pensamentos e a sua forma de ver as coisas de Deus quando deveriam estar vendo da forma correta ainda tem gente que carrega aquele pensamento que só atrasa a vida é não um dia vai acontecer um dia vai porque eu tenho eu tenho promessa do Senhor eu tenho eu tenho 500 mil profecias do Senhor eu tenho muitas palavras do Senhor você pode ter o que for meu filho uma caçamba de sei lá o que você pode você pode ter tudo se você tomar direção para Tarsis é tudo engano você está se enganando enganando e quando uma pessoa realmente tem um encontro com Deus e conhece a Deus ela não precisa que ninguém chegue para ela e diga para ela Deus tem esse propósito com você ela entende o propósito ela se coloca nele ela se esforça nele e ela tem resultado ela tem resultado mas todas as vezes que uma pessoa insiste em bater na mesma tecla é o mesmo assunto é a mesma conversa é as mesmas atitudes o mesmo procedimento o mesmo caráter o mesmo nível de fé o mesmo comportamento os mesmos hábitos tudo aquilo que Deus já disse muda isso muda aquilo muda aqui muda aqui não muda isso é hipotás aí eu estou indo hipotás aí o que acontece é vento violento é vento violento de cá é vento violento de lá em nome de Jesus tem coisa que vai se tornando um ciclo vicioso na vida de algumas pessoas elas tomam a direção errada mas elas ficam insistindo naquela direção errada e aí elas recebem a direção mas de repente elas ouvem uma outra coisa que vem ao encontro da sua carne não do espírito porque o Jonas não estava no espírito quando ele foi para Tarsis ele estava na carne e tudo que vem ao encontro da sua carne para alimentar aquilo que você quer não vem de Deus e não é bênção entendeu? não venha com essa não sabe é porque eu encontrei alguém que que é isso e ele é de Deus ele nem sabia da minha vida ele nem isso nem aquilo e aí ele disse para mim que não sei o que dentro daquilo que é o que eu quero então foi o capeta meu filho não foi Deus não foi Deus não foi Deus não porque Deus não vai mudar de ideia Deus não vai não a Bíblia diz não eu ainda que um anjo apareça para mim e pregue um outro evangelho eu não vou crer então ainda que um anjo apareça e dê para mim uma outra direção daquela que eu sei eu vou falar sai de mim satanás não eu sou um anjo é nada é nada você está tentando se fazer seu branco é encardido não venha com essa não seu branco é encardido não é branco como a neve não sai em nome de Jesus então a gente tem que ter discernimento e firmeza isso aqui eu sei é o que Deus quer para mim é isso aqui porque as vezes a gente acha que tal coisa é boa mas Deus nos dá a direção e as vezes naquele momento quando você vai fazer uma coisa as vezes não é bem aquilo que você quer mas se você obedece você tem igual aqui o Jonas teve um resultado incrível olha aqui no 3 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem segunda vez ele teve uma segunda chance graças a Deus teve vá a grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei Deus tinha já falado isso para ele mas desobedeceu aqui a segunda chance Jonas recebeu a palavra do Senhor e foi para Nínive era uma cidade muito grande sendo necessário 3 dias para percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando daqui a 40 dias Nínive será destruída os nivitas creram em Deus proclamaram em jejum e todos eles do maior ao menor vestiram-se de pano de saco quando as notícias chegaram ao rei de Nínive ele se levantou do trono tirou o manto real vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza então fez uma proclamação em Nínive por decreto do rei dos seus nobres não é permitido a nenhum homem o animal boas ou ovelhas provar coisa alguma não comam nem bebam cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas todas as suas forças deixem os maus caminhos e a violência talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos e como abandonaram seus maus caminhos Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado ele realizou uma grande obra Deus pôde operar por intermédio dele então eu penso creio no meu espírito que Deus está falando mais uma vez de coisa grande de operação grande de obra grande de grandes realizações mas é pra quem está dentro da direção dele porque se você tomar outra direção Deus não vai te acompanhar quando o Jonas entrou no barco para Tarsis Deus não foi com ele semana passada nós falávamos do barco onde Jesus Jesus estava então não afundou esse aqui Jesus o Senhor Deus não entrou nele Deus não entrou no barco para Tarsis então é por isso que dá errado porque se o Senhor não estiver na tua vida se o Senhor não estiver no teu negócio não estiver na tua empresa não estiver na tua casa não estiver nos seus projetos nos seus sonhos eles não vão dar certo eles não darão certo nada vai dar certo por que que muita gente não atinge o sucesso e a realização porque o Senhor não entrou no barco ele foi para outra direção o Senhor você vai sozinho filho e você vai sofrer as consequências porque eu não vou te acompanhar então não adianta insistir em coisas que não funcionam não adianta insistir na direção oposta não adianta insistir em fazer algo que Deus disse não não adianta não adianta conduzir a sua vida na mesma direção em que você já viu por várias vezes que não frutifica se você já captou que esse espírito que muitas vezes domina a tua vida não te ajuda em nada não agrada a Deus que esse seu procedimento essa fé essa forma de agir não é o que Deus espera passou da hora de mudar 2012 nós temos uma promessa maravilhosa para as nossas vidas o Jonas teve uma segunda chance agarrou fez o trabalho foi bem sucedido isso pode acontecer na vida de todo mundo você ouve a palavra você obedece e se livra de passar por situações tão desgastantes como essas aqui que ele passou várias né é do navio é da da baleia tanta coisa desesperadora porque tem tem gente que tem vivido situações de dar desespero situação de desesperar não é mais fácil parar e chegar exatamente onde Deus quer e viver os resultados se ele já tivesse ido direto para Nínive ao invés de ele estar vivendo tudo isso aqui ele já estava vivendo eram coisas grandes uma realização e um grande milagre que é o que aconteceu em Nínive por intermédio do trabalho dele Deus usou a ele mas como ele desobedeceu ele foi viver aflições que ele não precisaria ter vivido então todas as vezes que alguém aqui pensar em tomar uma direção errada saiba que Deus não vai te acompanhar a benção não vai com você e você vai acabar vivendo situações que poderia ter evitado se alguém já entrou aqui no barco para Tarsis Jesus o Senhor não foi com você você está vivendo as consequências faça como Jonas se arrependa se você ler o capítulo 2 você vê ele se humilhando se arrependendo e o Senhor mandando o livramento o Senhor mandou o livramento ele conseguiu sair do vento da baleia ele conseguiu ir e aproveitar uma segunda chance então agarra e certamente você vai viver o poder de Deus porque todas as vezes que uma pessoa decide obedecer a Deus ela nunca é decepcionada ela sempre vive mais do que poderia imaginar amém coloque-se em pé e a mão no coração por gentileza e a mão no coração 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 Obrigado.